A música Bob do cantor brasileiro Rafa Kamaitachi ganhou repercussão nas redes sociais na última semana. Lançada em junho, a canção já conta com quase 5 milhões de visualizações no YouTube. O motivo de tamanha audiência está na letra da música, que envolve diversos temas tabus, como drogas, suicídio, assassinato, adultério e satanismo. A música possui uma melodia envolvente, diferente da narrativa que traz uma temática mais pesada. Rafa narra a história de seu amigo imaginário que passa a morar dentro dele, contando os segredos mais obscuros de seus pais. Essa e outras notícias você encontra no site.